Oi, queridinha. Fiquei sabendo que você vai se apresentar na TV. Bom, seu futuro vai ser um sucesso, mas você tem que ter alguns cuidados. Você terá duas variantes da Barbie nela. Olha que legal. Mas elas não são suas amigas, então cuidado, porque não conhecemos de onde elas vêm. Quando você voltar, vou explicar certinho sobre o multiverso. E a Rupert. Temos várias variantes nessa realidade. Inclusive, um grupo de circo com as nossas mesmas aparelhas. Bom, de alguns de nós. E pode ser que logo nos encontremos. E pode ser que isso esteja bom. Ou não, Neidman. Boa sorte, meu amor. Eu amo a Amy. E você vai se dar muito bem nesse papel. Stannis, você não pode esquecer de ir ao encontro do Mar. Até que, enfim, ele conseguiu os protótipos da nossa nave. E finalmente vamos voltar ao nosso disfarce. Obrigado por se preocupar, Magda. Eu vou chamar o Zeke e o Genius. E a gente vai fazer o teletransporte agora. E a gente vai lá conversar com eles. Bom, deixa eu pegar carona, porque vou na próxima carreira. Vamos, irmã. Boa sorte, amor. Boa viagem. E bom show. A Amy tá com você. E a gente também. Ronaldo! Vamos terminar isso daqui logo. Essa passagem de som tá demorando demais. Vamos ligeiro, porque eu quero esse palco livre em cinco minutos. Vamos que vamos que vamos. Ai, queridinha. É aí que você tá? Tá vendo os painéis? Bom, você deve ser a Bela Lulu, né? Olha aqui pra mim, querida. Eu tô falando com você. Pui, que susto. Meu amor, eu sou a produtora do seu show e eu quero isso tudo perfeito. Então eu vou deixar você com o Timóteo. Ele é seu assistente. Vai lá, faça uma maquiagem. Retoca esse cabelo. Coloca a peruca. E eu quero você no palco em cinco minutos. Ai, nem liga para ela. Ela é assim mesmo. Estúpida. Ela tem que ser ruim. Porque daí as pessoas não perdem o foco aqui. Oi, Bela. Eu sou a Margot. Eu sou estagiária daqui dos estúdios. E eu vou acompanhar você na sua apresentação. Vamos lá no camarim. Para a gente fazer os últimos preparativos. Você já conhece o Timóteo? Ai, que bom que você está aqui. Eles pediram para você ir lá na central. Porque está acontecendo alguma coisa. E eles querem que você passe um recado. Para não sei quem. Eu realmente estava pensando em desistir. Mas que bom que você apareceu. Nossa, que espanéis lindo. Tudo isso é de show que tem por aqui. O do meu malvado favorito ainda vai estrear. O do Panda estreou mês passado. É maravilhoso. Uma hora eu te mostro. Agora vamos que a gente ainda tem que ir por sua peruca e se preparar. Ui, Daisy. Daisy, que bom que eu encontrei você. Eles pediram para passar um recado para você. Parece que lá na terra dos cogumelos está tendo uma invasão. E eles precisam de você lá na... Timóteo, respira. Quem mandou esse recado para você? Me fala. A princesa Rosalina. Ela que pediu para avisar. Pode começar o show sem mim. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Tá bom, Daisy. Tudo vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Eu sou Amy Winehouse. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Eu vou precisar voltar para a terra dos cogumelos. Bom, pavão, já prendemos os dois pais do panda, o ganso e o outro panda. E agora, raposa, o que será que a Camoleuoc é com a gente? Será que fizemos o certo em prender a raposa? Foi sim uma boa ideia ter prendido eles. A raposa já me traiu uma vez e eu não confio nela. Que bom que vocês a capturaram. Mas agora eu preciso saber tudo sobre esse Thanos. O que ele realmente quer. Será que ele realmente é tudo isso? Mas temos uma visita que hoje não é pinguim. O que devo a honra? O protótipo que nós criamos está bem próximo da antiga nave de vocês. Só que agora com um pequeno diferencial. A tecnologia dos Lord Splasmos. Ela é antiquada e tem um sistema de segurança infalível. No canto direito do lado do painel de controle tem uma nova instrução. Mas caso vocês tenham alguma dúvida é só me chamar. Ah, e vocês também podem usar ela em forma de circo. É, vocês ainda fazem isso, né? É o plano de vocês. É, senhor. Uma nave está tentando pousar na nossa base. Vamos tirar todos vocês daqui. Os Angry Birds do espaço já tentaram comunicação com eles. E eles se intitulam os Guardiões da Galáxia. O que está acontecendo aqui? Devemos nos preocupar? Talvez tem os Angry Birds que eles podem pousar. Eu conheço os Guardiões, mas o que me preocupa é o que eles estão fazendo aqui. O que está acontecendo aqui? Pode ser, Minutauro. Eu sei que eles não vieram por mal. Barlock, Root, Cosmo, Senhor das Estrelas. Vocês por aqui? Aconteceu alguma coisa? O Yoshi, o Donkey Kong e o Todd foram atrás de novos reforços para ajudar a gente. Agora que a princesa foi capturada, o Thanos está invadindo o nosso castelo. E com todas essas pessoas aqui, não sabemos se vamos dar conta. Ei, Mario. Ainda bem que conseguimos apoio dos nossos amigos heróis. Bom, vamos nos transformar e vamos impedir que isso aconteça.